Ode ao burguês. Mário de Andrade. Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes juões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com tolcinho, dono das tradições, foros que algarismam os amanhãs, olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol, morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tílburi, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos, um colar, conte quinhentos, mas nós morremos de fome. Come, come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas. Ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre e ternamente às mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso, eia, dois a dois, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão, fora, fu, fora o bom burguês. Morte ao burguês, ódio e raiva, ódio e raiva, ódio e raiva.